Fala, galera, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área. Nós estamos aqui com a Mariana Lanzoni, que passou no concurso do TJ Rio de Janeiro. Mariana, seja muito bem-vinda. Como é que você está? Eu estou perplexa, extremamente feliz. A ficha está caindo ainda. O que você estava fazendo quando você recebeu a notícia final de que você havia passado? Eu estava na minha casa, no meu horário de almoço do trabalho, e aí ia sair a lista, a final de aprovação, e eu estava ansiosa, eu estava até com medo de olhar. Aí, quando eu olhei, eu olhei várias vezes para ver se era aquilo mesmo, se não tinha nada errado, mas era aquilo mesmo. E aí eu fiquei um pouco em estado de choque, sem acreditar, mas depois eu fiquei eufórica. Fiquei feliz demais. A ficha já caiu, tipo, caramba, eu vou ser chamada, vai dar certo e tal, ou você está esperando ainda a nomeação? Como é que está? Eu estou esperando, na verdade. Eu acho que eu só vou ter noção disso que aconteceu, o que está acontecendo quando eu receber a convocação. Estou no assinal, o termo de posse lá, tudo direitinho e tal. É legal, é legal. É uma experiência única na vida. Tu já passou em algum outro concurso, Mariana? Já, já passei. Conta aí, conta essa história. Então, eu sempre quis concurso, né? Desde quando eu estava na faculdade, no segundo período, eu já tinha falado, já tinha decidido que queria ir para a psicologia jurídica, de alguma forma, depois que eu formasse. E a melhor forma de eu conseguir isso seria através de concurso, né? Quando eu formei, eu fiquei um tempo sem trabalhar e depois eu comecei a estudar para um concurso de uma prefeitura, não passei, vi que eu tinha estudado de uma forma que não era mais adequada para concurso e tentei um segundo concurso, que foi esse que eu passei, que é onde eu trabalho agora, que é um concurso de uma prefeitura, que era perto da cidade onde eu morava. Faz mais ou menos uns dois anos e meio que teve essa prova e eu fui convocada, vai fazer dois anos. E aí, depois que eu fui ficar sabendo do Tribunal de Justiça do Rio e era a minha oportunidade, aí eu caí de cabeça, né? O que te atraiu no concurso do TJ Rio de Janeiro? Porque, tecnicamente falando, você fez só dois concursos até agora. Por que você almejou um negócio tão alto, tão grande? Porque, quando eu consegui passar nesse, que foi relativamente disputado, porque o salário era bom para a região e tudo, eu vi que eu poderia conseguir. Eu adquiri uma autoconfiança e eu só fui, né? Só fui. E também tem a questão de ser, né? Uma atuação que me atrai muito, apesar de eu não ter tido experiência ainda na área jurídica, mas é que nem eu falei, eu sempre almejei, desde a faculdade. Eu tive uma experiência muito boa na faculdade, com a professora que eu tive, com a forma que é a psicologia jurídica mesmo e me apaixonei. Então, dentre esses vários outros motivos, foi isso que eu vi no TJ do Rio. Eu fico muito feliz, Mariana, em você falar que você teve uma boa professora de psicologia jurídica. Tive. Qual o nome dela? Vamos mandar um abraço para ela. Foi ela que te inspirou. Ela que me inspirou, Leila Gusmão. E ela é maravilhosa. Ainda tive contato com ela, depois que eu formei e tudo. Me inspirou mesmo e eu ainda não vi essa notícia. Vou mandar um mensagem para ela já? Ainda não, vou falar com ela. Já manda o link do vídeo depois. Com certeza. A gente encontra muita gente falando, até em algumas entrevistas, alguns alunos falaram isso, que às vezes a experiência na faculdade não é tão legal. E aí eles têm um contato bom com a psicologia jurídica, participando de fóruns, estudando para concurso, acompanhando colegas, assistindo vídeos no YouTube. E aí, ah, então isso que é psicologia jurídica, não foi aquilo que foi passado na faculdade. É um pouquinho complicado isso. Durante a faculdade, tu não foi para outra área, organizacional, clínica? Tu queria, desde o segundo semestre, jurídica mesmo? Jurídica mesmo. E eu sempre tive interesse pela clínica também, né? E hoje eu atendo clínica também, atualmente só online, mas sempre quis. Essas duas áreas foram as que mais me atraíram. Não que eu nunca tivesse visado outros também, né? Atualmente eu trabalho na área da saúde, trabalho no UNASC, e eu gosto muito da saúde. Eu gosto do SUS. Eu acredito na psicologia no SUS, também é uma área que eu gosto, mas o meu sonho maior ainda era essa outra área. Tá lá. Quais foram os maiores desafios que você teve para passar nessa prova do TJ Rio de Janeiro? Nossa, eu tive todos os desafios possíveis. Eu tive dificuldades financeiras, eu trabalhava, né? E cuidava da minha filha sozinha, em uma cidade que morava só, nós duas, né? Quantos anos ela tem? Hoje ela está com 10. Na época que eu comecei a estudar, ela estava com 7, 8 anos, mais ou menos. E era difícil, né? Porque eu tinha que conciliar o trabalho, a maternidade sozinha. Uau! E o que tudo se linda? E aí veio a pandemia, e deu aquela desanimada, mas eu não parei, né? A pandemia foi um desafio muito grande também, continuar estudando, porque muita gente falou que não ia ter mais concurso. Amigos próximos falavam, ah, você está estudando à toa, você vai ver que não vai ter nada e tal. E cada vez que alguém falava isso, eu ficava com raiva e estudava mais. E teve o desafio também de eu ter mudado de cidade, ter começado uma vida nova, novamente, e em outro emprego, né? Então, assim, todos os desafios possíveis eu passei. O que não teve na tua vida? Porque teve pandemia, teve a questão maternidade, que é, digamos assim, é um plus. Mudança de cidade, dificuldades financeiras. Uma coisa que você não falou, uma banca cebosa, que a prova do TJ Rio de Janeiro foi bem complicadinha. O que que não teve? Então, não teve nada que não teve, né, na verdade. Foram esses dois últimos anos, que foram os anos que eu estudei, foram anos muito difíceis para mim. E a prova foi muito difícil, muito difícil. Assim, tinha coisa lá que eu sabia que, por mais que eu poderia ter estudado um mês a mais, não ia mudar o meu rendimento na prova. Exato. Maria, e por que você não desistiu? Eu não desisti porque eu não queria que, no futuro, eu olhasse para esse momento e arrependesse de não ter tentado. E também porque, igual eu falei, eu acreditava que eu ia conseguir. Eu acreditava que eu poderia conseguir. E se não fosse nesse, seria em outro. E era uma oportunidade que eu não sabia quando é que eu poderia ter de novo. Então, quando eu pensava em desistir, porque a gente pensa, né, às vezes em desistir. Eu já pensava em um motivo para continuar. Então, às vezes eu até colocava post-its com algumas mensagens na minha parede de estudos, no meu espelho. Tem um post-it mesmo que eu escrevi, que foi de um final de uma aula sua. Você lendo o relato de uma pessoa que passou no concurso uma vez, que falava bem assim. Então, quando se tem um objetivo firme, as dificuldades impulsionam o caminhar, né? Então, cada vez que eu tinha vontade de desistir, eu já pensava. Um ou dois ou três motivos para eu poder continuar. E continuei. E vi que deu a pena, né? Eu fico muito feliz e satisfeito em ver que o serviço público está ganhando uma pessoa com a cabeça bem limpa e bem saudável. Porque essa postura que você tem, que leva as adversidades para um ponto de transformação, para ganhar uma vantagem lá na frente, é rara. É rara. Eu quero saber hoje em dia o que te para, Mariana. Nada. Porque você conseguiu. Você conseguiu. Foi uma concorrência gigantesca, numa quantidade absurda de psicólogos inscritos. Uma quantidade que também não foi lá fazer. Uma prova bastante difícil. E acho que, principalmente, equilibrando os pratos. Porque, Mariana, você competiu com pessoas que vieram do último concurso, que não passaram no último concurso e continuaram estudando sem parar. Tem alunos nossos aqui do Psicologia Nova que estão nos assistindo, estão estudando há 10 anos já, fazem todos os tribunais do Brasil e que não conseguiram chegar lá. Qual que você acha que foi o grande diferencial? Ah, persistência. Eu acho que é muito difícil você ficar muito tempo em um objetivo, em uma missão, sem desistir, sem cansar. É difícil. Tem pessoas que começam, ficam dois, três, quatro meses e param, aí depois volta de novo. E eu fui muito, muito persistente. E, para mim, não era só uma prova, um concurso. Era a realização de um sonho na minha carreira. E saber que você pode realizar um sonho, assim, que está ali, a possibilidade na sua frente. Ah, isso dá força para a gente, né? Eu fico toda arrepiada aqui. Nossa! E, até porque está chegando o dia das mães. Como foi conciliar a maternidade com os estudos? Foi difícil, porque nós mães, nós nos cobramos muito, né? Então, às vezes, eu sentia que eu estava dando pouco tempo para minha filha, passando pouco tempo com ela. Mas eu sabia que, no futuro, ela ia entender isso tudo, né? Então, estar numa cidade que eu não tinha família, não tinha suporte social, não tinha ninguém, assim, inicialmente, e cuidando dela sozinha, foi bem complicado. Porque toda a atenção que ela tinha era minha, né? Tudo dependia só de mim. Então, foi bem difícil. Só que, por outro lado, também, saber que eu poderia fornecer uma vida melhor para ela, também me motivava, de certa forma. Então, mesmo que foi difícil, também teve a parte que é motivadora. Ela foi companheira, tipo, conseguiu entender e tal? Como é que foi isso? Conseguiu entender. Eu falava, olha, filha, mamãe está estudando agora, né? Depois a gente conversa, depois a gente brinca. E é para a gente poder morar numa cidade melhor. Para a mamãe conseguir um emprego bem bacana, bem legal. E a gente vai poder passear numa cidade nova e tudo. Então, eu até que fazia acreditar, fazia ela entender, na verdade, dessa forma. Então, ela tinha cobrança, também, em relação a você? Tinha, sim. Ela já chegou a falar, eu estudo muito, mãe. Eu é aqui. Você percebe que você, sem precisar de ter falado tanto para ela, tu educou tua filha com um dos maiores modelos que a gente tem no sentido de mudança de classe social de entrada no serviço público de conquista de um sonho ela viveu isso eu acho que você deu esse grande presente pra sua filha sim isso ela vai guardar pra sempre eu tenho certeza absoluta disso e acho que todas as mães que estão nos assistindo em casa elas tem que pegar aqui não só o exemplo da Mariana mas de todas as mães que a gente entrevista aqui algumas mães que falam nossa minha filha de um ano tava chorando no quarto do lado sabia que não era aquele choro de fogo que tem que identificar o choro ainda assim eu deixei lá, chamei o marido quando tem, vamos cuidar e tal eu vou ficar aqui estudando é muito complicado, acho que pra nós homens ter esse tipo de primeiro essa atenção dividida pra lidar com a situação já é difícil mas enfim, fica aqui sempre os parabéns Mariana acho que você tá sei lá, uma das melhores entrevistas que a gente já fez aqui no Psicologia Nova, esse nível de inspiração obrigada vamos voltar aqui pro nosso roteiro como é que tu conheceu Psicologia Nova? ah, foi bem interessante como é que eu conheci a Psicologia Nova quando eu estudei pros dois primeiros concursos que eu falei que eram de prefeituras que um eu não passei o outro eu passei eu estudei por mim mesma só que eu vi que não era a mesma coisa e aí eu comprei um curso pra estudar pro Tribunal de Justiça um curso completo e eu gostei só que a parte de Psicologia me deixou muito a desejar porque parecia que eu tava aprendendo algo que me foi ensinado na faculdade e eu não queria aprender algo acadêmico eu queria aprender a fazer a prova eu queria aprender a estudar com a prova até que me colocaram num grupo do Psicologia Nova de Minas Gerais e você começou a divulgar na época eu acho que era um curso de quarentena de correção de prova se eu não me engano durante a pandemia assisti de todos os professores da Monique da Gabi da Gabi, do Hugo, da Rayane sim e eu, gente, que galera sensacional gostei bastante e era aquilo que eu queria, né porque queria saber o que que caía como que caía como que resolvia e tudo e aí fiz a Psicologia Nova dessa forma e depois comprei o curso que fez toda a diferença na minha vida eu falo isso bastante você já me ouviu falar isso 200 vezes a pegada pra concurso é diferente da pegada de faculdade totalmente Mariana, e você provavelmente você fantasiou todos nós humanos quando estamos lá chateados com vontade de existir a gente fica fantasiando sobre como é que vai ser o trabalho depois que a gente passar na tua cabeça como que vai ser o trabalho no TJ Rio de Janeiro nossa eu pensei nisso e é bem bem difícil de falar porque de certa forma eu não faço ideia também porque é uma coisa nova pra mim vai ser bem desafiador vai ser tudo novo né mas eu acho que vai ser um trabalho sério né bem responsável e eu tô com uma expectativa de que eu vou gostar né bastante eu sei que todos os lugares tem suas dificuldades né há um certo tempo pra adaptação e tudo mas eu tenho um sentimento assim de que eu acho que eu vou gostar vou me dar bem eu torcer o TJ Rio de Janeiro é um dos tribunais que mais inovou nos últimos anos TJFT TJ São Paulo TJ Rio de Janeiro tem tido uma oxigenação absurdamente alta e eu converso com a galera que passou no último concurso que foi lá na nossa e aí caramba você tá fazendo isso que legal e tal eles mandam um pdf às vezes publicações de coisas que estão sendo feitas lá dentro e eu espero que daqui a mais alguns anos você seja essa pessoa pô Alisson olha só que legal um evento nosso que a gente tá fazendo aqui na área da psicologia divulga aí no Psicologia Nova de boa a gente divulga assim tenho o maior orgulho disso porque como eu digo sempre a gente precisa como servidor público ter essa cabeça mais adaptativa mais limpinha e tal e não esmorecer você já passou por um negócio que era pra ter te deixado louca Mariana estudar pra concurso público é um açougue muito grande era pra ter quebrado você pra você entrar no concurso e dizer agora sou servidora pública não vou trabalhar não vou fazer absolutamente nada e não é o que eu tô vendo eu tô vendo uma pessoa feliz realizada já por ter chegado até aqui claro que a minha tem 35, 40 anos de trabalho pela frente e eu desejo isso que você leve essa energia toda pra mudar as coisas que não há dentro serviço público é muito melhor pra mudar mas muda dá certo e pra quem tá nos assistindo acho que pra Mariana não ela não precisa mais disso não mas uma coisa que eu gosto de falar sempre é o seguinte chega uma hora que a gente tá estudando tanto, tanto, tanto tá num nível tão bom que não somos nós mais que escolhemos o concurso é o concurso que nos escolhe então se a Mariana não tivesse passado TJ Rio de Janeiro provavelmente teria passado no próximo no próximo no próximo porque ela já tava num ponto de bala muito grande aposentou as chuveiras Mariana vai te dar pra algum concurso? então antes de sair o resultado do TJ ser homologado do Rio eu fiz o de São Paulo acredito que eu fui bem também e vou fazer o do Distrito Federal mas a minha meta agora é de tentar tribunais federais massa pode né agora pode tá tudo muito bom e é bacana é bacana ver isso tu fantasiou imaginou como é que seria a nossa entrevista quando você tava estudando? fantasiei claro me conta um pouco me conta um pouco o que você imaginava? então eu imaginava como se fosse algo tão distante de acontecer assim e vi eu assisti várias entrevistas e entrevistas que me motivaram muito inclusive né até as histórias dos professores do Psicologia Nova também me motivaram e eu pensava assim ah eu quero se eu tiver a oportunidade de fazer essa entrevista que de alguma forma eu também consiga motivar alguém né talvez uma mãe que é solteira também que já passou ou passa pelas mesmas coisas que eu passei que eu passo foi isso que eu imaginei né mas parecia algo tão distante assim tá realizando agora bacana 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 isso Mariana como que você estudava? como é que você pegava o material? vídeo? pdf? mapa mental? post-it? o que você fazia pra estudar? eu fiz eu tive que ser um pouco criativa porque eu não tinha muito tempo né por causa da maternidade do meu trabalho a gente chega cansado do trabalho às vezes a cabeça não tá muito boa ali pra você pegar firme absorver tudo só lendo então o que que eu fazia? inicialmente eu lia os pdf's eu imprimia porque eu prefiro marcar riscar eu aprendo assim então eu imprimi os pdf's lia depois eu assistia as aulas e logo após as aulas já resolvia questões todos os dias na verdade eu resolvia resolvo questões né eu tenho uma meta assim de questões por dia pra resolver e algumas coisas que costumam cair mais né uns prazos por exemplo conceitos alguns autores eu colocava em post-its algumas coisas algumas informações na parede do meu quarto no espelho do banheiro e me ajudou bastante né inclusive sim e então aí legislação como eu não tinha muito tempo que eu falei o que que eu fiz algumas leis eu gravei áudios eu lendo e explicando e quando eu ia pro trabalho aqui eu vou pro trabalho a pé eu ia ouvindo no fone as minhas gravações e também me ajudou bastante deu certo tu respondeu quantas questões mais ou menos quantas questões que eu respondia por dia você fala no total por dia e no total olha até hoje no site que eu respondo as questões né tem o desempenho de todo o tempo tem umas 22 mil questões resolvidas assim tá vendo gente é esse o padrão que a gente espera no psicologia nova é esse estilo aí 20 mil pra cima 22 tá bom tá bom caraca é muita questão é muita questão eu nem acredito quando eu vejo aquele gráfico ali meu Deus se você fosse recomeçar os seus estudos o que você mudaria eu cuidaria eu cuidaria do meu emocional mais porque a minha ansiedade me prejudicou um pouco na realização da prova tem duas questões específicas que eu sei que eu errei eu sabia mas eu errei porque eu estava muito ansiosa na prova eu estava trêmula eu fiz a redação forçando a minha mão pra não sair uma letra né tremida e tudo então eu cuidaria do meu emocional porque eu vi na hora da prova o quanto que isso era importante e eu já tinha ouvido sobre isso né de outras pessoas e tudo mas a gente às vezes entra num neuroticismo de querer atingir o máximo e não é legal isso faria terapia faria yoga faria meditação outras formas no examin sim sim eu não fiz nada assim não fiz terapia não fiz atividade física fiquei só focada em estudo fiquei bem obcecada né com os estudos eu acho que eu mudaria isso porque eu não respeitei os meus limites de certa forma e quando a gente faz atividade física a gente rende melhor no dia a dia quando a gente descansa também é importante rende muito mais do que você ficar numa obsessão de querer fazer tudo perfeito e atingir todas as metas todos os dias né alimentação quebrou tudo perdeu toda a nutrição como é que foi? a dieta como é que tava? então assim alimentação eu ainda consegui manter né de uma forma saudável mas meu problema foi o café eu tomava muito café e é bom mas excesso não é legal mas alimentação eu consegui assim tranquilamente não ganhou sei lá uma gastrite por conta do excesso de café? ah eu tenho essa gastrite por excesso de café mas é difícil de largar é é difícil é bem complicado bem complicado bom tu acha que tu vai ser chamada quando? nossa eu queria ser chamada amanhã né mas eu não sei eu tô com a expectativa de que não demore de que não vai demorar pelo que eu tenho conversado com o pessoal era pra ontem já disso ter acontecido né vocês serem chamados exatamente vamos lá perguntas finais aqui Mariana é como é que tu fazia pra estudar os vídeos pra assistir aos vídeos pra ter o melhor proveito dos vídeos eu sempre sempre assisti os vídeos depois que eu li os pdfs e também no site a gente pode assistir três vezes né os vídeos eu assisti uma primeira vez acompanhando o pdf fazendo as anotações devidas e com post-it do lado também e algumas vezes eu aproveitei também as outras duas possibilidades de assistir né que poderia até andando na rua mesmo voltando do trabalho e vim ouvindo no fone às vezes fazendo alguma coisa em casa serviço de casa e tudo eu ia ouvindo ouvindo assistindo ali fiz o melhor uso possível assim de cada tempinho que eu tinha né boa boa tu resolveu muita questão estudava nos horários diminutos então caminho trânsito de um lugar pro outro tal sem estar dirigindo obviamente estudou por algum livro chegou a comprar algum livro que você pensou para outras matérias também psicologia outras matérias não 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 estudei por livro para esse concurso do tribunal eu estudei só pelo material do curso do psicologia nova deu certo ai que orgulho coisa boa Mariana que recado que você deixa para quem está nos assistindo para as mães solteiras vamos focar nisso para as mães solteiras eu deixo o recado de que a gente consegue né várias situações sociais e culturais e familiares que tentam fazer com que a gente desista né mas a gente consegue porque mães passam por coisas que nenhum outro ser passa então a gente já passou por coisas tão difíceis e passa coisas tão complicadas que a gente consegue né e conseguimos sozinhas também então cada vez que a gente vê uma pedra de tropeço uma dificuldade um obstáculo um desafio um problema um conflito pegar aquilo e transformar uma coisa boa para você não eu vou usar essa minha raiva essa minha angústia para poder sair disso e conseguir alcançar o que eu quero porque eu posso né a gente tem que se auto afirmar então eu deixo esse recado né não desiste mesmo que está triste mesmo que está com raiva mesmo que está mal emocionalmente mas se recupera e vai atrás do que é seu porque o que a gente pode fazer pela gente ninguém vai fazer só depende da gente que força hein meus parabéns meus parabéns de verdade Mariana muito obrigado muito obrigado mesmo de coração pela sua presença aqui manda um grande abraço para sua filha também vou querer notícias suas depois que você entrar no TJ Rio de Janeiro eu vou entrar em contato com todo mundo daqui a mais alguns anos sim eu vou dar notícias sim você pode esperar um grande abraço para quem está nos assistindo também fiquem com Deus estudem façam a vida de vocês cada dia melhor e construam um caminho para vocês que realize que dê um significado tchau tchau gente tchau 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 tchau